Três idosos morreram e um ficou ferido num grave acidente ontem na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, em Mirante do Paranapanema. Repórter Rubens Nakato tem as informações pra gente ao vivo. Nakato, bom dia pra você. Qual é o estado de saúde do sobrevivente? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o idoso de 71 anos segue internado na Santa Casa de Presidente Prudente em estado grave. E segundo o hospital, ele corre risco de morte, viu, Casa Grande? Segundo a polícia rodoviária, o motorista de 69 anos de um dos carros com placas de Euclides da Cunha bateu de frente com um automóvel que seguia no sentido contrário com placas de Rinópolis. Esse motorista de 69 anos que estava sozinho e a passageira do outro veículo morreram, passageira de 76 anos, morreram ainda no local do acidente. O motorista do carro de Rinópolis, que tem 83 anos, que tinha, né, morreu horas depois na Santa Casa aqui de Presidente Prudente também, pra onde veio transferido. A polícia ainda investiga o que pode ter ocasionado aí o acidente. Casos assim a gente sabe, né, como a gente sempre divulga aqui no SBT Interior. Colisões frontais são gravíssimas, envolvem aí vários fatores, como, por exemplo, aí uma ultrapassagem em local proibido ou também o excesso de velocidade. O casal que era de Rinópolis vai ser enterrado hoje às 5 da tarde no cemitério da cidade mesmo. Mas um trágico acidente que a gente noticia aqui, né, Casa Grande, como na participação aí anterior da Jéssica, que estava com a polícia rodoviária, é importantíssimo que os motoristas redobrem a atenção pra evitar acidentes graves como este. Volto com você. Exatamente, tá cá todo cuidado é pouco nas rodovias. Eu vou até te convidar pra acompanhar mais um caso, infelizmente, mais uma tragédia aqui na região. Obrigado pela sua participação. Obrigado por assistir.